Vamos lá família, mais um dia de operação, vou trazer pra vocês aqui, ó, aula, tá? Vou trazer aula, não é só operar, vou trazer aula, então se você ainda não me conhece, já me segue agora porque não adianta nada você só assistir essa aula, porque você tem que assistir todas as minhas aulas pra você entender como que de fato vive nesse mercado, tá? O meu operacional é muito fácil de aprender, então já me segue, ativa o sininho de notificação e a corretora que tô operando, Cotex, se você não tem conta ainda, link nas descrições, beleza? Já tô vendo uma boa oportunidade aqui, ó, pra entrar com 284 reais que vai ser o valor da banca, tá? Aqui vai subir, tá? Aqui vai subir porque a tendência tá de alta, já rejeitou duas vezes aí na zona de suporte entre outras confluências, tá? Então é isso E pra você que não sabe, não sabe nada, ou você que tá estagnado, só perde dinheiro Você realmente quer viver no mercado, mas tá desesperado, tá frustrado, cara? Você tem que aprender com uma pessoa que sabe e realmente quer te ensinar, tá? Eu sou novo no YouTube, mas eu tenho já mais de dois anos no Instagram Se você quiser, me segue lá, eu que é um trader, tá? Eu que é um trader, o único perfil verificado, então me segue lá Porque tem uma mentoria disponível, eu ensino todos os dias Os meus conteúdos do Instagram também é incrível, tá? Então vai lá Pra você aprender, porque se você não buscar, não correr atrás, você não vai virar tua chave, tá? Ó, tá querendo me trollar aqui, mas isso aqui vai dar boa Então já vou mudar o valor aqui pra 539 Que vai ser a nossa próxima mão de soros, beleza? Primeira operação bem sucedida aí, tranquilo, tranquilo E aí, é isso, vocês precisam entrar na mentoria pra realmente ter todos os gatilhos, tá? Você que não me conhece, vê aí todos os meus vídeos pra pegar confiança e vão pra cima Olha só, CHFJPY Ó, essa zona aqui tá interessante pra comprar, tá? Esse aqui é um operacional que eu não vou explicar pra vocês Mas tá na minha mentoria E esse aqui é uma operação sniper Eu só ensino para os mentorados E esse aqui tá na aula bônus, tá? É um operacional extremamente assertivo Ó, família 3, 2, 1 Lucro do bolso explodiu Quando eu falo aqui operação sniper, não tem erro, família Explodiu, explodiu muito bonito, família Segunda operação, lindo demais Já mudei aqui Vou colocar aqui, ó, a próxima operação, mil reais Beleza? Vamos pra cima Lembrando que comecei com menos de 300 reais nessa banca E vamos ver se a gente consegue fazer uma boa alavancagem Olha só A gente tá tendo aqui na microtendência uma alta Que é uma correção da macro, tá? Mas olha só como o nosso estocástico ou cimento está bem sobrecomprado, hein, família? Tá bem sobrecomprado Então eu acredito aqui, ó, na queda, tá? Pra ele voltar Então o estocástico vai ter que voltar pra zona dele Que é entre a linha vermelha e azul E tá fazendo uma correção, né? Da taxa de 60 aí Da Fibonacci Ó, família, eu falei pra vocês que a correção ia ser bem nessa taxa aí Já tinha demonstrado Não precisa nem fazer atrasamento Porque de olho a gente consegue ver Aonde que as velas estão se movimentando E qual zona O importante é isso, família Tempo de tela, tá? Não adianta nada Você só tem a estratégia em mente Tem muitas vezes que é tempo de tela Entendeu? Qualquer profissão Deixa eu mudar aqui o valor Aqui, ó 1.900 Né? Que vai ser nossa próxima mão Beleza? Olha só Não adianta nada você ter o conhecimento, tá? Qualquer outra profissão Quando você sai da faculdade Você se forma como um bom profissional Porque você tem muito conhecimento Mas na prática, meu É outra experiência Você tem que viver, entendeu? Você tem que viver Ó, vou entrar comprado aqui, ó É a mesma operação que aconteceu na outra, tá? É o mesmo segredo É o mesmo gatilho, tá? E como eu tava falando Vocês tem que vivenciar, família Vocês tem que provar Tem que testar Vocês tem que experimentar Como que é na prática A aplicação do conhecimento, entendeu? E esse é o grande segredo Ó, família 3, 2, 1 Lucro no bolso E meu olho tá coçando aqui Deixa eu só coçar meu olho aqui, ó Meu Deus, família Eu tô cego aqui Vamos lá, família É que já tá bem tarde Aqui, já tô ficando com sono Mas é isso Gerar conteúdo e fazer dinheiro Que no final de ano tá chegando O Natal tá chegando Né? Hoje em dia não tem mais Papai Noel Então a gente tem que comprar presente Pra gente mesmo Então a gente tem que ganhar dinheiro Nesse mercado, família Se você também quer ganhar o seu dinheiro Vai aprendendo Vai aplicando aí, beleza? Vamos pra cima aí, ó CHF, JPY Zona lateralizada Primeiro toque Segundo toque Terceiro toque Da zona de resistência Já fez dois toques Da zona de suporte Macro de baixa Olha quanta análise Você tem que fazer Antes de entrar, família Ó, isso aqui é zona de pivô Já fez Um pivô de alta Confirmado Aqui é alta, família Eita Já explodiu Já esticou, hein? Já esticou Porque vai respeitar É muito Ó, família Essa operação tá bem top aqui Mas, mas Tá Tá querendo me trollar, hein, meu Hoje aqui Tá complicado Ó, esticou nos últimos segundos Porque é isso que a gente tem que fazer, família Ó, 5 mil aqui Próxima mão que eu vou entrar Tá Vamos ver aí Se a gente consegue Chegar aí Um valor expressivo Já, ó 6.900 Se a gente entrar com a próxima mão de 5.000 Já vou ter um lucro de 4.600 4.600 Já vou passando os 10.000 Na próxima operação, hein, família Sempre analisando com cautela E entrando com conhecimento Com sabedoria Aqui, ó Aqui vai rejeitar Tá Aqui vai rejeitar Já estamos numa zona top aqui De rejeição aqui Né O zig-zag Já esticado Né O nosso estocástico Costinator também Né Já fez o cruzamento ali Um pequeno cruzamento Vai cair, família Vamos ver Aí, família Descendo aqui Bonito Bonito E 3, 2, 1 Lucro no bolso Olha só Na verdade Lucro no bolso Tá errado, né Porque bolsa Quando você faz O solicitação do saque Lucro na corretora Mas logo mesmo Tá no nosso bolso, família Vamos ver aí, ó Já vamos começar Entrando com duas taxas De 5 mil Porque agora Fica interessante Porque o nosso lucro Já vai pra quase Vai ser 9 mil, né Por É Por entradas Então vamos encontrar Uma boa oportunidade Também Porque se você Toma loss Você perde a banca Toda, né Vamos ver aqui, ó Isso aqui tá interessante Se a gente olhar O macro Você tem que sempre Analisar a micro E a macro, família Dependendo, tá Deixa eu pegar um ponto Bom aqui, ó Descer um pouquinho Mais aqui, ó Nossa Taxa perfeita, família Já entrei com duas taxas Aqui Eu queria isso mesmo Lembrando, família Que mesmo se eu perder Não tem problema, tá Por que que não tem problema? Porque é um dinheiro Que não faz falta Eu comecei essa banca Com menos de 500 reais, família Se eu perder Eu não tô perdendo 20 mil, entendeu Ó Já vi uma oportunidade aqui, ó Pra entrar pesado aqui, ó Eu vou entrar aqui E se eu perder esses 20 mil Não é que eu tô perdendo 20 mil Eu tô deixando de ganhar, entendeu E assim Quando vocês começarem A ganhar muito dinheiro Vocês vão entender O que que é Passar por essa experiência De poder alavancar esse valor Lógico A gente fica triste Se a gente ganha tudo isso E não recebe por isso Mas aí O dia não O mundo não vai acabar, entendeu Você vai Você vai deixar de ganhar hoje Mas você pode amanhã, entendeu O importante Se você perde Você tá perdendo somente 300 reais, entendeu Por isso que a gente fala Você tem que ter conhecimento Pra saber alavancar Você coloca 100 reais ali, ó Faz mil Você coloca mil reais Faz 40, 50, 100, 100 mil reais, entendeu Então o segredo É você saber alavancar Esse é o grande segredo Do mercado financeiro, entendeu Ou você vai deixar pra corretora Por isso que a corretora tá rica Porque você vai aí operando Sem conhecimento Achando que sabe Ficar aí na sorte É que nem você jogar uma moeda pra cima Cara ou coroa, entendeu Aqui também, mano Ou vai dar vitória Ou vai dar derrota É um ou outro, entendeu Cara ou coroa é sorte Se você tá fazendo vitória Você sabe o que tá fazendo É sorte, família É sorte Não conte com a sorte Beleza Olha só Já estamos com 39 mil reais E sorte não traz 39 mil reais, cara Entendeu Sorte não traz 39 mil reais no seu bolso Ó Essa zona de Por que que eu vou entrar aqui, ó Vou explicar pra vocês Por que que eu entrei pesado aqui Porque é uma zona de trollback Entendeu É uma zona de trollback Pra você que não sabe o que é trollback Você tem que aprender primeiro A escrever coisa certa Porque todo mundo fala que é pullback Não Pullback é quando é de baixa Quando é de suporte Quando você tá rompendo o suporte Tá retestando o suporte pra cair Se você tá rompendo uma resistência Ele retesta pra subir Aí é trollback Entendeu Então a primeira coisa que você tem que aprender É os nomes primeiro Entendeu Se nem o nome você sabe Nem o dinheiro você vai conseguir Então, família Vocês tem que ter conhecimento Aqui Deu vontade de falar Deu vontade de desabafar Porque, meu Vocês tem que Vocês tem que acordar Entendeu Não é roleta não É sorte Não é sorte não É conhecimento Entendeu Se você olha aí os meus vídeos Meu Só conhecimento Eu tô passando pra vocês Só ouro Só ouro Entendeu Toda semana eu trago vídeos de ouro E olha só aí, ó Lucro no bolso 52 mil reais, família Já batemos 52 mil reais Ó, já não sei se eu falei nesse vídeo aqui Ó, se inscreve, tá? Pra você aprender, tá? Vou finalizar aqui Porque já tá bom demais E é isso Se inscreve Ativa o sino de notificação E até a próxima aula